Ó, primeira parte, tá? Vamos de novo? Essa é a primeira parte. Agora a segunda, eu vou bater uma palma e vou pegar com a mão direita o copo. Bateu palma, peguei com a mão direita, bati com a mão esquerda. Caiu de quina, virou o copo, segurei. O macete, a mão direita, bati com a mão direita e o copo aqui, tá? Vamos lá de novo. Faça palma, peguei, ó. Agora vamos tentar juntar as duas partes. Porque depois... Se for... Vem, 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 vem. É isso.